O Paris Saint-Germain confirmou ontem que em Neymar deverá ficar fora dos gramados por cerca de três semanas. O atacante se recupera de um entorce no turmozelo esquerdo, sofrida durante a partida contra o Lyon no domingo pelo campeonato francês. Os exames feitos em Neymar descartaram uma fratura no local. Ele ainda passará por novos testes nas próximas 48 horas. A lesão de Neymar aconteceu nos últimos minutos da derrota por 1 a 0 para o Lyon. O brasileiro saiu de campo chorando, após sofrer uma entrada forte por trás de Thiago Mendes, que acabou expulso.